Deve ter gente que acha meio óbvio eu fazer uma review sobre o Victorinox, um dos mais vendidos do mundo. É o irmão mais novo da família, se a gente for comparar com o Swiss Champ, tá? Mas, então aqui a gente tem o menor de todos e aqui a gente tem o maior de todos. Mas, por que que eu decidi falar desse menor de todos? Primeiro, pra que você entenda que esta pode ser a ferramenta mais importante pra você, porque ela tem a capacidade de estar sempre na tua mão, ou seja, você pode estar sempre com ela. Você pode ter um na chave do carro, você pode ter um na chave de casa, outro no escritório, naquele porta-treco do escritório e outro aí, sei lá, na tua oficina, vamos dizer assim. Por que? Porque a lâmina é extremamente útil em várias ocasiões, ou seja, a lâmina você pode usar pra abrir uma embalagem, pra fazer uma embalagem. A lixa de unha, eu não preciso nem dizer, tá? É muito útil, que é uma ferramenta conjunta com a chave de fenda, tá? A argolinha é um clássico pra você conseguir prender, é o que faz ela muito portátil, né? Aqui nós temos a tesourinha, muito bom pra cortar etiqueta de roupa, pra cortar fio, cordão, muita coisa. Temos a pinça e, auto-explicativamente, pra quem conhece Vitor Inox, o palito. Eu vou pegar o palito aqui do mostruário, que eu acabei não mostrando. Se não me engano, não vai caber aqui, ou vai? Não, não vai. Eu fui cabeção, ele não vai caber. Eu tenho que pegar o outro palito, que é o menorzinho. Pera aí, deixa eu pegar o outro palito. Mas esse palito, que é tranquilo, ele tem reposição, é uma excelente ferramenta. Ixi, não entrou, estão com o palito trocado aqui, galera. Bom, mas deu pra entender que é um palito, tá? É que eu peguei aqui ferramentas do mostruário, justamente pra não ter que ir até o estoque, etc. Mas pra mostrar pra vocês. Então, essas ferramentas aqui, essa ferramenta aqui, no caso, é o melhor Vitor Inox pra você ter. Independente do seu histórico, do seu background, dos seus gostos, do seu sexo, você pode e deve ter um clássico. O nome já disse, é um clássico. Eu gosto do clássico em vermelho, mas aí a Vitor Inox brinca com o nosso gosto e com os nossos bolsos, justamente, lançando coleções novas, com time de futebol, com, sei lá, temas de fazenda, um monte de coisa, tá? Então, assim, esse aqui é o carro-chefe, o modelo que eu mais indico, que eu gosto. Então, se você tá vendo esse vídeo, você tem que ter um Vitor Inox Classic. Independente da cor e do estilão, beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, é isso, tamo junto, é só o começo e fiquem com Deus.